Salve, salve, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Eu sou o professor Márcio Costa, esse é o canal Dicas Educação Física. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os sistemas táticos do voleibol, os principais sistemas táticos do voleibol. Vou falar tudo o que você precisa saber sobre posicionamento e movimentação nos sistemas táticos do voleibol, ok? Antes de começar, eu quero me apresentar, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e também do blog Dicas Educação Física. Quero pedir para você já dar aquela força aqui para o canal Dicas Educação Física, deixando o seu like nesse vídeo. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal Dicas Educação Física, peço que se inscreva no canal Dicas Educação Física e aciona o sininho para receber as notificações. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal Dicas Educação Física sobre Educação Física, sobre esportes e muitos vídeos sobre voleibol, ok pessoal? Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. E pessoal, quais são os sistemas táticos do voleibol? Nesse vídeo nós vamos falar dos principais sistemas táticos do voleibol, que é o sistema 6-0, que é o sistema usado na iniciação esportiva, que é um sistema que não tem especialização por função em quadra. O sistema 4-2, que já tem algumas funções especializadas, mas ainda não é um sistema totalmente especializado por função. E o sistema 5-1, que é totalmente especializado por função, ok? Vamos lá falar de cada um desses sistemas. Primeiramente, começando pelo sistema 6-0 no voleibol, que é o sistema usado na iniciação esportiva ao voleibol, usado para ensinar crianças, basicamente, a jogar voleibol ou pessoas que nunca tiveram contato com o voleibol. Vamos lá. Como disse, é usado na iniciação esportiva. Ele não tem especialista por função, né? Todos os jogadores em quadra vão passar, vão receber o saque, todos os jogadores vão ser em algum momento levantador e todos os jogadores vão ser atacantes, vão atacar. O jogador que se posicionar na rotação, na posição 3, que é aqui essa posição no centro, próximo à rede, será o responsável pelo levantamento, será o levantador da equipe. Todos os outros jogadores vão passar e vão atacar. Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam, que vocês saibam como funciona o rodízio no voleibol, como é feita a rotação no voleibol. Essas posições aqui marcadas em quadra de 1 até a 6 são as posições de rodízio, as posições de rotação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala somente sobre rodízio no voleibol. Eu recomendo para vocês, vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Então, se você não sabe o que é rodízio e rotação no voleibol, assiste a esse vídeo, eu recomendo. Por que o sistema 6-0 é um sistema sem especialização por posição? Porque todos os jogadores, conforme vão sendo feitas as rotações, o rodízio, vão ser passadores e vão ser levantadores e também vão ser atacantes. Nesse momento, esse jogador aqui está na posição 3 e ele é o levantador. Quando essa equipe estiver recebendo o saque, a equipe adversária saca, daqui essa equipe está recebendo. Nesse momento, esse jogador é o levantador. Mas no próximo rodízio, vai haver uma rotação no sentido horário. Nesse sentido, o jogador que está na posição 1 vem para 6, o da 6 vem para 5, o da 5 vem para 4, o da 4 vem para 3, o da 3 vem para 2 e o da 2 vem para 1. Então, no próximo rodízio, esse jogador aqui que está na posição 4 é que vai vir para a posição 3, então ele passará seu levantador. Então, nesse sistema tático do voleibol, nós não temos especialistas por posição. Então, todos os jogadores cumprem todas as funções em quadra. É um sistema ideal para a iniciação esportiva, para quem ainda não conhece as posições de voleibol, não está acostumado com a movimentação no voleibol. Ok, pessoal? Então, esse é o sistema 6-0 no voleibol. Para você, professor que trabalha com o ensino fundamental, é assim que você deve ensinar o posicionamento em quadra para iniciar os seus alunos ao voleibol. Falando agora sobre o sistema 4-2 no voleibol, que é um sistema que a gente já começa a ter mais especialização por função. Nós já temos agora dois levantadores e quatro atacantes, quatro ponteiros que vão ser atacantes. Nesse sistema, a gente vai ter sempre um levantador na rede em um levantador no fundo. Por quê? Porque eles vão estar sempre posicionados na diagonal. Ok? Então, no sistema 4-2 no voleibol, nós já temos a lógica do posicionamento em diagonal. O levantador vai estar sempre na diagonal do outro levantador. O levantador está na posição 3, a posição diagonal da posição 3 é a posição 6. Se o levantador estivesse na posição 2, o outro levantador estaria na posição 5, diagonal. Se o levantador estivesse na posição 4, o outro levantador estaria na posição 1. Sempre um na diagonal do outro. Ok, pessoal? Por que o levantador tem que ficar sempre na diagonal do outro? Porque você resolve um problema aqui usando o sistema 4-2 no voleibol. Você terá sempre um levantador na rede, nas posições de rede, que são as posições 2, 3 e 4. Por quê? Porque aí você tem sempre um especialista para fazer um levantamento na rede. O outro levantador vai ficar no fundo, ele vai participar do passe, ele vai receber o saque, porém ele não vai atacar. Só os quatro ponteiros serão atacantes no sistema 4-2. Ok? Vamos falar agora sobre movimentação no sistema 4-2. Na imagem anterior, vocês viram que o levantador estava no centro da rede, que é a posição que ele deve ficar para realizar os levantamentos. Normal. Mas quando ele não está no centro da rede, por exemplo, aqui ele está na posição 2, ele está na lateral da rede. Nós temos que adequar a posição do levantador à sua função em quadra, que é a função de fazer o levantamento. Então, na hora que a equipe adversária fizer o saque, na hora que o jogador tocar na bola e fizer o saque, essas posições podem ser mudadas em quadra. Antes disso, não podem. Pessoal, vocês têm que entender o que é rodízio no voleibol e o que são essas posições de rodízio para entender os sistemas táticos do voleibol. Ok? Então, o jogador adversário sacou, essas posições podem ser mudadas. Então, qual mudança de posição vai ser feita para adequar a função do jogador à posição dele em quadra? O levantador, que está aqui na lateral da rede, vai se movimentar para o centro da rede, aqui na posição 3, e o ponteiro, que estava no centro da rede, vai recuar aqui para trás para fazer o passe e para poder ser uma opção de ataque. Ok? Então, a mesma coisa vai acontecer se o levantador estivesse aqui na posição 4. Ele trocaria de posição com o ponteiro que está no centro da quadra. Ele viria aqui para a posição 3 e o ponteiro recuaria aqui para a posição 4 para fazer o passe e para ser uma opção de ataque. O sistema 4-2, ele não necessita de infiltração como no sistema 5-1. Por quê? Porque ele sempre vai ter um levantador na rede. Então, nunca vai ser necessário fazer uma infiltração do levantador como a gente costuma fazer no sistema 5-1, que é o sistema que a gente vai ver agora. Bem, pessoal, sistema 5-1 no voleibol. Esse é o sistema top do voleibol. Todos os jogadores são especialistas especialistas por função. No sistema 5-1, nós temos um levantador, que é especialista em fazer levantamentos. Um oposto, que é especialista em fazer ataques. É um especialista em ataque. Nós temos dois ponteiros, que são especialistas em passe e em ataque. Nós temos dois centrais, que são especialistas em ataque de meio, de bola de primeiro tempo, e especialistas em bloqueio. E nós temos um líbero, que é especialista em passe e em defesa. Vamos ver agora o posicionamento no sistema 5-1. O sistema 5-1 só é realizado por equipes muito bem treinadas, de alto nível e equipes profissionais. O posicionamento em quadra no sistema 5-1 usa a lógica da diagonal. Todos os jogadores usam a lógica da diagonal. Como que é a lógica da diagonal no sistema 5-1? O ponteiro sempre vai ficar em diagonal com o outro ponteiro. Então, se um ponteiro está na posição 4, o outro ponteiro, obrigatoriamente, vai estar na posição 1. Se o ponteiro estivesse na posição 3, o outro estaria na posição 6. Se o ponteiro estivesse na posição 2, o outro estaria na posição 5. Sempre em diagonal. Ok, pessoal? O central sempre vai ficar em diagonal com o outro central ou com o líbero, porque no sistema 5-1 nós já temos o líbero. Quando o central está no fundo, ele sempre é substituído pelo líbero. Então, nesse caso, o central vai estar sempre em diagonal com o líbero. Então, o central na posição 3 vai ficar em diagonal com o líbero, que vai estar na posição 6. Se o central estivesse na posição 2, o líbero estaria na posição 5. Se o central estivesse na posição 4, o líbero estaria na posição 1. Lembrando que o líbero nunca ocupa as posições de rede, as posições 4, 3 e 2. O líbero só pode ocupar as posições de fundo. Então, ele só substitui o central que estiver nas posições de fundo. Nunca o central que estiver na posição de rede. Bem, pessoal, então esse é o posicionamento padrão do sistema 5-1. Agora, vamos falar um pouco sobre a movimentação no sistema 5-1, que é a parte mais complexa desse sistema tático do voleibol. Vamos lá. Há muitas movimentações no sistema 5-1 para adequar a posição do jogador em quadra à sua função, né? Porque todos os jogadores no sistema 5-1 têm uma função a qual ele é especialista. Então, essa adequação tem que ser feita. O levantador, o oposto e o central não participam da recepção do saque. A recepção do saque no sistema 5-1 é exclusiva do líbero e dos dois ponteiros, ok? Então, como nós vamos adequar as posições dos jogadores em quadra à sua função, né? Nesse momento, nesse rodízio aqui, nessa posição de rodízio que está colocada, nós vamos fazer o seguinte, né? O ponteiro que estava na posição 4, ele vai recuar aqui para receber o saque, porque o ponteiro no sistema 5-1, ele é passador, ele passe para a posição da recepção do passe. O oposto, ele não recebe o saque, ele está na posição 5. Então, ele fica oculto aqui, escondido atrás do líbero, que está na posição 6, para ele não receber o saque. E o outro ponteiro vai se posicionar aqui, ele já estava na posição 1, ele está correto, ele vai participar da recepção do saque. Então, vamos receber o saque os dois ponteiros e o líbero, ok? O levantador, ele já está na rede, então, beleza. Ele já está mais ou menos na posição que ele tem que ficar para fazer o levantamento. E o central, ele sempre vai ficar próximo ao levantador para fazer o ataque de primeiro tempo, ok? Agora, vamos ver essa movimentação após o saque, né? Isso aqui é antes do saque, agora vamos ver após o saque. Beleza. Aqui, para o adversário, sacou. Quais movimentações vão ser feitas? O levantador vai se posicionar bem próximo do centro da rede, aqui próximo da posição 3. O central, ele vai ficar próximo ao levantador para fazer o ataque da bola aqui, rápida, de primeiro tempo, próxima da rede. E o oposto, que está na posição 5, ele vai fazer uma infiltração para o outro lado da quadra, porque o oposto, ele sempre deve atacar na posição 2, que é a posição de saída de rede. Mais uma vez, pessoal, rodízio no voleibol. A posição 2 é a posição de saída de rede, porque é a posição que ele sai da rede no rodízio. E a posição 4 é a posição de entrada de rede, porque é a posição que os jogadores entram na rede no rodízio. Então, recapitulando, o levantador se movimenta mais para o próximo da rede, no centro da quadra. O central fica próximo ao levantador para atacar a bola de primeiro tempo, a bola rápida, próxima da rede. E o oposto vai fazer toda uma movimentação para o outro lado da quadra, para atacar aqui na saída de rede. Lembrando, o oposto está no fundo, o jogador que está nas posições de fundo, as posições 5, 6 e 1, não pode atacar nessa área, nessa zona de ataque aqui, a partir dessa linha de 3 metros em relação à rede. Então, ele tem que atacar saltando de trás da linha de 3 metros. Ele não pode nem pisar nessa linha. E na entrada de rede, quem vai atacar será o ponteiro. E o outro ponteiro vai atacar também aqui a bola de segundo tempo de trás, porque ele está na posição 1. Ele também não pode atacar na zona de ataque. Ok, pessoal? Então, essa é uma movimentação que é feita no sistema 5-1, estando os jogadores nessa posição de rodízio. Só que essas posições, elas mudam a cada rodízio. Elas são alternadas a cada rodízio, né? Nesse exemplo aqui, o posto está na posição 5, né? Quando acontecer um rodízio, ele vai estar na posição 4, né? Como que ele vai fazer para atacar aqui na saída de rede na posição 2? Então, tem muitas outras movimentações que eu não quero mostrar nesse vídeo para esse vídeo não ficar muito longo. Mas se você quer ver todas as movimentações possíveis do sistema 5-1 no voleibol, deixa o seu like, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou fazer um vídeo específico mostrando todas as movimentações possíveis no sistema 5-1. Ok? Então, deixa o seu like, deixa um comentário pedindo para eu fazer esse vídeo. Ok, pessoal? Então, meu amigo, minha amiga, assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal Dicas Educação Física, meu amigo, aproveita e se inscreve agora. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Dicas Educação Física. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera!